Continuando Ainda tá muito fácil esses níveis de início do Lens vs Zumbis Acabou de passar uma moto aqui perto Né, ninguém percebeu que passou uma moto Moto silenciosa Vamos lá Nem reparei Pra você ver, ó Nem reparei O zumbi que tinha lá na frente Só no vídeo depois que eu consegui ver Eu acho que tem aqui que pula Tem um pau assim pra pular Um obstáculo Eu acho Não prestei atenção Mas vamos ver o que nos espera Vamos ver o que dá pra fazer Fica aí Ih, seu zumbi Seu moço Dessa vez eu vou tentar fazer pelo menos duas linhas Porque o negócio vai ser feio Eu acho Eu acho, né? Eu acho que é ótimo Aqui a gente tem a nossa batata que explode O problema dela é que ela não explode de imediato Você tem que instalar ela no chão Ela demora um pouquinho pra se ativar Então é como se você colocasse uma bomba no chão Ela arma dentro de alguns segundos Não de imediato Mas é isso aí Vamos colocar dois aqui Porque senão esse cara Pega eu Agora eu acho que eu tô tranquilo Em questão de florzinha Enquanto fica disponível Ah, eu vou fazer o seguinte Como eu tenho bastante solzinho aí Eu vou instalar um desses aqui Pra vocês verem como é que funciona Olha lá Quando eu falei que tinha Putz Eu vou ter que colocar essa aqui Antes Senão não vai dar tempo Entendeu? Porque se eu deixasse do jeito que ele tava vindo Ele ia pular o meu O meu atirador de ervilha E ia começar a comer minhas plantas Por isso que eu fiz isso E lá vem outro Oh meu Deus O que eu vou ter que pelar pra florzinha aqui Não tem jeito Essa estratégia que eu tô usando aqui Não foi muito eficiente não Porque olha Ele vai explodir aqui Observado Ainda bem bem o mesmo ganho Beleza Tem outra coisa pra pôr ali por enquanto Eu vou pular a flor mesmo O problema é que você não vê Se tem um cara que pula Ele vai comer minha flor Que nem agora Não tem problema Não tem problema Tô com dinheiro sobrando Ah, nem que eu tenha Dois caras atirando nele E morreu Morreu Ó, a batata demora Pra ficar disponível, hein Eu vou colocar isso daqui Só pra vocês verem Verem como funciona Uma vez que eu Tenho mais o que fazer aqui Vou colocar tudo que eu tenho direito Tá, não tem necessidade De nada disso que eu tô fazendo Tamo aqui mesmo, né Tranquilo 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 É por causa da estratégia Dessas duas faixas de flor Quanto mais faixas de flor Você consegue instalar de início Mais recursos você consegue colocar Sem maiores problemas Ah, tô colocando recursos até agora Já acabou a fase Só pra ver Só pra encher isso aqui Só pra fazer uma graça Vamos encher Até Não vai saber se a gente ganha um prêmio especial Pra encher Que a gente alcançou o final E ganhou esse atirador De... Não sei o que que ele atira Sei que ele fica Ele congela Ele faz a... O zumbi que tá vindo Vim mais devagar Então isso aqui é bem interessante Tá, eu já vou gravar em sequência O próximo vídeo Um, dois, dois, dois Tá bom, menino Vou gravar em sequência O próximo vídeo Utilizando esse atirador Beleza? E vou tentar publicar Hoje ainda os dois vídeos Até mais Tchau